Não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro ou abri-lo ou desatar os seus selos. Não há ninguém. João viu isto no Apocalipse e estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da terra, que estava sentado no trono, e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se Ele é o único que é digno, Ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. Deus viveu em Seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. E Ele retornou para a glória, deixando esta palavra um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, o mesmo em vós, até a consumação do século. A pessoa do Espírito Santo, Deus, retornando na forma em que Ele, Jesus disse, Vim de Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo, de volta para a eternidade, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, agora, Jesus Cristo está conosco. um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora, haverá um mundo que não o vê, e haverá um, Ele, que vê. porque eu, eu, é um pronome pessoal, eu estarei confusco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E vós, os crentes, houveréis direto até a consumação dos séculos. Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Observe-o em seu poder. O mesmo Senhor Jesus. O mesmo amor. As mesmas maravilhas. Os mesmos sinais que o seguiram sem cessar. Ele está no corpo místico agora. O corpo dos ressuscitados. Do pecado para a vida. Ele vive neles. Deus em sua grande glória. Deus condescendendo. Vindo desde a coluna de fogo. Nenhum homem podia tocar. Descendo até uma forma de carne humana. Onde Ele podia tocar. Mas Ele era nascido de virgem. Então lá, dando sua vida para ser crucificado. para limpar homens pecadores. E Ele pôde viver diretamente entre os homens. Que amor Deus tem pelo homem. De modo que Ele se manifestou a si mesmo. Para fazer um caminho limpo. Para que Ele pudesse viver. E amar entre homens e mulheres. É bonito, sim. Esse é nosso pai. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto